Olá, bem-vindos ao canal Belezura Ateliê. Eu sou a Dani. No vídeo de hoje eu vou dar três dicas de Scrap Cute. Você pode usar aqueles retalhos que você organizou. Eu deixei um vídeo aqui no canal de como eu organizo os meus retalhos. Então nós vamos utilizá-los, aqueles quadradinhos que a gente vai recortando e guardando. Vamos utilizá-los agora. Então, vamos às dicas? Dica número 1. Nós vamos fazer para essa dica um bloco utilizando o For Pet e o Snow Ball. O For Pet, como o próprio nome diz, é composto de quatro quadrados. Nós vamos precisar de quatro quadrados, que aqui eu determinei 5 centímetros, para utilizar os retalhos que a gente cortou previamente. Então, são quatro quadrados de 5 centímetros. E para o Snow Ball, nós vamos precisar de dois quadrados de 5 centímetros e um quadrado central de 8,5 centímetros de tecido claro. Então, para o bloco, nós vamos precisar de dois For Pet e dois Snow Ball. Para aproveitar os retalhos, eu vou cortando com 5 centímetros e vou colocando numa caixa. Assim fica mais fácil para fazer esse bloco. Para fazer o For Pet, eu vou pegar quatro quadrados de 5 centímetros coloridos e vou emendá-los. Já no Snow Ball, eu vou precisar de um quadrado central de tecido claro de 8,5 centímetros e dois quadrados coloridos de 5 centímetros. Então, eu vou pegar os quadrados de 5 centímetros e vou riscar a diagonal do quadrado. E vou posicioná-lo um em cada ponta do quadrado maior e vou costurar em cima do risco. Alfineto ele na posição e costuro sobre o risco. Depois de costurado, eu vou cortar o excesso de tecido. Eu corto o excesso de tecido, abro a costura e passo a ferro direitinho. E fica pronto o bloco. Uma dica aqui para aproveitar o que vai ser descartado, é você passar a costura em cima da linha e depois passar outra costura dando um pezinho de máquina de distância. E aí você vai cortar o excesso no meio, entre as duas costuras. Assim, você vai obter um quadrado formado por dois triângulos menor que pode ser utilizado para outras coisas. Esse bloco, para dar certinho aqui nas junções, do snowball com o four patch, aqui, nós precisamos marcar a margem de costura. Então, a gente vem aqui e marca aqui o ponto em que vai costurar. Aqui, nos dois lados. Aqui tá marcado, ó. E aqui. Faz um risquinho. E aí, você alfineta fazendo coincidir esse ponto com o outro lado. Aí vai dar certinho na hora de você costurar. Tenta costurar com os alfinetes, sem tirar, que daí ele não escorrega e vai ficar certo. Tá? Esse é um macete bem legal. Um bloco. Aqui com quatro blocos. E aqui com vários blocos. Vamos para a dica número dois. Então, esse é o bloco da dica dois. O four patch com tecido preto. Eu não vou precisar de dois. E esse daqui é o triângulo perfeito. Para o triângulo perfeito, nós vamos precisar de dois quadrados de nove e meio. Sendo que um é colorido e o outro preto. Tá? Então, nós vamos obter aqui duas unidades. Então, você pode fazer assim, né? Ou então, fazer vários e aí fazer essa parte colorida. Assista os vídeos do projeto B-Blox número um, que lá tem todas as técnicas do básico do patchwork. Tá? Então, lá ensina passo a passo o triângulo perfeito. Mas eu vou lá. Cortei os quadrados de nove e meio. O preto. O preto e o colorido. Coloquei direito com direito. Risquei a diagonal. E aí, eu costurei um pé de máquina para esse lado e um pé de máquina para esse lado. Tá? Tá costurado aqui. Agora, eu vou cortar a linha riscada. Eu venho aqui. Corto a linha riscada. Cortei. E vou ficar aqui com duas unidades na medida que eu quero, de oito e meio. Lembrando que a margem de costura deve ser calibrada para 0,75, tá? Aí, eu vou obter duas unidades. Aqui, eu posso cortar essas pontinhas. Aí, eu posso colocar essa daqui com outra cor. Ficar bem colorido. Agora, é só emendar e fica pronto o bloco. No vídeo de aproveitamento de retalhos, eu tenho uma caixa que eu corto quadrados de 10 por 10. E essa caixa aqui de 5 por 5. Daí, eu usei esses quadrados mesmo. Só acertei, né? Porque é 9,5 a medida. E aqui, eu cortei com 10. Ok? Pode aproveitá-los. Aqui, a imagem de um bloco. Aqui, com quatro blocos. E aqui, com vários blocos. Agora, vamos para a dica número 3. Para fazer esse bloco, eu vou utilizar quadrados de 6,5 e retângulos de 6,5 por 12,5. Aqui, esqueci de colocar os 6,5. Então, os retângulos é de 6,5 por 12,5. E vamos utilizar tecidos coloridos e claros. Tanto do quadrado, quanto do retângulo. Para fazer esse bloco, nós vamos utilizar 9 quadrados coloridos, 9 quadrados claros, 5 retângulos coloridos e 4 retângulos claros. E vamos construí-los dessa forma. Esse já é um trabalho que eu estou fazendo. Por isso, eu escolhi essas medidas. Os quadrados de 6,5 e os retângulos 6,5 por 12,5. Então, eu já vou deixando os tecidos todos cortados e vou montando esses blocos. Depois, eu vou montar uma colcha com eles. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas imagens juntando mais blocos. Aqui é o bloco. Aqui eu tenho quatro blocos. E aqui eu tenho vários blocos. Bom, agora eu vou mostrar aqui. Essa foi a dica 1. Utilizando o 4-Pet e o Snowball. Certo? Essa daqui é a dica 2. É utilizando o 4-Pet, mas aqui colocando o preto, né? Dois 4-Pet. E aqui é o triângulo perfeito. Fica dessa forma. E aqui a dica 3, que é essa que eu estou fazendo uma colcha. Usando quadradinhos de 6,5 e retângulos de 6,5 por 12,5. Colorido e claro. E montando ele vai ficar dessa forma. Eu vou deixar esse material todo no blog do Ateliê. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Porque toda semana tem vídeo. Tá bom? E compartilhe com quem gosta de fazer patchwork e costura criativa. Assim você vai ajudar o canal a crescer. Tá? Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho